Esse é o terror da Norte, 01 da putaria, porra R da Norte, bagunça mesmo, DJJKC Ah, bitch, porra, sem coleira Pega a referência, mas não copia, porra É o R da Norte original, só bitch autenticado Tem muito dó lá na conta, skank e dry Várias puta no contato, eu tô fudendo pra carai Tem muito dó lá na conta, skank e dry Várias puta no contato, eu tô fudendo pra carai Para as putas no contato, é piranha Para as putas no contato, eu tô fudendo pra caralho Oi, money, drive, beat, como eu amo a vida de artista Ganhado esporte, vai, e comer periquita Ganhado esporte, vai, e comer periquita Vai, chove ninfetinha, chove ninfetinha Quando vê as notas, ela desce a calcinha Chove ninfetinha, vai, chove ninfetinha Chove ninfetinha, quando vê as notas, ela desce a calcinha Chove ninfetinha, vai, chove ninfetinha Chove ninfetinha, quando vê as notas, ela desce a calcinha Chove ninfetinha Puta é um quereceira, só quer fuder no motel Mas hoje vai ter que dar potiça dentro do cancela Mas hoje vai ter que dar potiça dentro do cancela Pra gasto, irmã, hoje eu vou te comer Mas hoje vai ter que dar potiça dentro do cancela Chove ninfetinha, mas hoje vai ter que dar potiça dentro do cancela Chove ninfetinha, chove ninfetinha Pega a referência, mas não confia, porra É o R da noite original, só rite é autenticado